Esse é o Mercadão Natural, gente. Toda vez que eu chego aqui eu fico encantada pela variedade de produtos que você encontra aqui. O que você imagina vai encontrar? Produtos vendidos a granel, tudo fresquinho. São mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. E o que é mais bacana, gente, se você não pode vir pessoalmente no Mercadão Natural, aqui na cidade de São Paulo tem sistema delivery e eles entregam em até duas horas. Agora você, todo o Brasil, pode acessar o site mercadonatural.com.br, que eles entregam através dos correios. Porque o site, gente, é o maior site virtual de produtos naturais. Vale a pena você acessar, viu? Agora, gente, eu vou falar dos dois endereços que você pode vir. Tem na Avenida Ibirapuera, 2.454, a 200 metros da Estação Moima do Metrô. E tem também na Lamedo de Ambiquaras, 1.413. Olha o telefone para qualquer dúvida, 542 1111. O estacionamento é gratuito, eles aceitam cartão de crédito, acima de 100 reais, pagamento e até 3 vezes sem juros. E também aceitam vale alimentação. Está esperando o que? Acesse o site mercadonatural.com.br e venha aproveitar.